E aí galera, esse aqui é o patins Cherry da HD Online, tá? Lindão! Mas agora eu vou dar uma dica. Ah, mas se eu cair e se arranhar? De qualquer forma, recomendo sempre que use capacete e kit de proteção. Mas no caso do patins, nós temos algumas opções de cores de capinha pra proteger o patins. Eu vou pegar vermelha aqui pra mostrar, tá? É bem simples. Como ela tem um tecido bem maleável, serve diversos tamanhos. Coloquei aqui a capinha vermelha, pronto, o patins protegido. Se cair vai arranhar, estragar, talvez a capinha. Daí só adquirir algum kit aí, comprar uma, duas, três capinhas, uma de cada cor. Além de dar um tchan, diferencial na cor do patins, pra quando quiser usar cola ou sem a capinha, tá que fácil. Qualquer dúvida, chama aí no Whats, que eu explico direitinho pra vocês. Fica a dica aí!